Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre os novos lançamentos da Samsung de smartphone, Galaxy Z Flip 5, o Z Fold 5, o relógio, o Watch 6, o Tab S9 Ultra, que é o tablet da Samsung o Tab S9 Plus e o Tab S9. Galera, o que eu tenho achado sobre esses principais lançamentos? Cara, a Samsung está acertando demais, demais. Eu vou deixar até o link deles, assim que eles estiverem disponíveis aqui no Brasil, eu vou deixar o link dele aí na descrição para vocês poderem acessar e conferir. A Samsung vem melhorando muito os produtos dela, principalmente em relação às câmeras e o designer, o acabamento. Estão ficando produtos assim bem diferenciados, estão ficando modernos, estão ficando bonito. Para quem busca essa proposta, principalmente falando dos smartphones, smartphones dobráveis, para quem gosta dessa característica, precisa disso. Cara, hoje em dia a Samsung domina, não tem nenhuma outra marca hoje dentro do Brasil, eu diria no mundo, no mundo, trabalhando com dobráveis com a qualidade que a Samsung está fazendo no Z Flip e no Z Fold. Não tem, pessoal, não tem nenhuma marca. As outras marcas parecem que estão tipo protótipos, sabe? Não tem um produto realmente bom, acabado, um produto com todas as garantias, com toda a qualidade de câmera, com a qualidade de tela, a qualidade de acabamento dos produtos, com performance. Não tem. Não tem hoje em dia uma marca que está trabalhando com dobrável dessa maneira. Nem a Apple, que é uma marca que todo mundo fala pô, a Apple poderia assim ter dobrável. Nem a Apple está fazendo dobrável, né? E a Samsung já está aí na sua quinta versão desses smartphones. Então isso acaba sendo sensacional. Não tem nem muito o que dizer assim, galera. Para quem quer hoje, smartphone dobrável, seja dobrável para você abrir como se fosse um livro, que no caso seria o Fold, que ele abre como se fosse um livro. Ou no caso daquele Flip, né? Seria o Z Flip mesmo, que você abre para cima, que ele abre assim, a tela para cima. Não tem nenhum outro tipo de smartphone que você possa pegar hoje que tenha a qualidade que os smartphones da Samsung tem. Então assim, gostei bastante do que ela apresentou. A gente consegue ver uma evolução em toda a linha. O aspecto de designer, de realmente conseguir fechar, aquela dobradiça não ficar alta, sabe? Nas versões antigas a dobradiça ficava bem alta, então a ponta ficava afinada, a dobradiça alta, não ficava bonito quando o aparelho estava fechado. Hoje não, hoje fica plano. Então acho que é bem legal, acho que a Samsung está acertando muito, muito mesmo. E cara, é só questão de tempo aí para o brasileiro começar a levar em consideração, porque hoje já tem muitas pessoas que não estão mais pegando um tablet por conta desses smartphones dobráveis, porque você tem uma tela muito grande. Então está conseguindo substituir de uma maneira bem tranquila. E uma coisa que eu gosto também no Fold é a caneta. A caneta você consegue fazer muitas anotações. Então quem trabalha muito com documentos, com criação, com designer, cara, adora a caneta. Sabe usar. É muito do aspecto do Note, sabe? Você conseguir ali dos smartphones Notes da Samsung, você conseguir usar no Fold a canetinha para conseguir te auxiliar. Outra coisa que eu acho muito legal também do Flip é que, cara, agora você tem as câmeras e você tem uma tela maior. Então você consegue se filmar com a qualidade, se filmar e se fotografar, né? Com a qualidade de câmera principal e tendo feedback ali em tempo real da sua imagem, né? Então isso é uma coisa muito, muito boa que você não consegue com qualquer tipo de smartphone. Então quem trabalha muito aí com as redes sociais, precisa se ver na tela para ter uma referência do conteúdo que você está gerando. Cara, acaba sendo sensacional. Então a Samsung está mandando bem. A gente está vendo a evolução. Isso que eu gosto nas marcas, né? Por isso que eu gosto de trazer os vídeos sobre tecnologia aqui, deixando minha opinião, deixando tudo aquilo que eu acho. Porque a gente consegue perceber, no caso da Samsung, que realmente eles colocam no mercado. Eles pegam a linha Z Flip e a linha Z Fold e colocam no mercado. Beleza, as pessoas começam a comprar. Eles começam a receber feedback das pessoas. Pô, dá para melhorar isso. Dá para deixar isso aqui mais legal. Dá para mudar isso, tirar isso, colocar isso. Então eles vão fazendo essas melhorias e a gente percebe a evolução em toda a linha. Então acaba justificando você sair de um 4, por exemplo, e entrar agora na quinta geração. De Z Flip ou de Z Fold. Fica muito nítido para as pessoas. Isso que é muito bom da Samsung e ela está conseguindo acertar, né? Então é isso. Fica aí o feedback para vocês. São produtos novos aí. Devem estar chegando no Brasil em poucos dias. Vem provável que quando você estiver vendo esse vídeo aqui já esteja no Brasil, né? Assim que tiver, já vai ter link aí de tudo para vocês na descrição para vocês poderem acessar. Quem garantir vai deixando o feedback, vai deixando os comentários aqui embaixo. Tá bom, gente? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.